Olá, pessoal. Então, nessa nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre tendências de tecnologia e sobre a fabricação de investidores, microchips e tudo mais, né? Vamos começar aqui com esse gráfico, com essa tabela, que eu acho que são bastante interessantes, porque eles representam uma tendência que tem acontecido nos últimos anos, por mais de 50 anos, no desenvolvimento de processadores modernos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar à consideração é que a tecnologia de eletrônica continua a evoluir desde que ela começou a surgir no início do século passado até agora, né? Isso traz para a gente alguns aspectos que são interessantes. O primeiro, com a diminuição, com a evolução dos componentes, com a diminuição dos componentes, a gente começa a ter o mesmo espaço, né? Uma capacidade melhorada de desempenho ou de armazenamento de memória. Então, por exemplo, aqui do lado direito a gente tem esse gráfico que mostra a evolução da capacidade de armazenamento de memória ao longo dos anos, né? Ele começa em 1976 porque foi mais ou menos em meados de 76 e foi inventada a tecnologia de RAM, né? Que é a tecnologia, na verdade, foi inventada no final da década de 60, né? Mas que começou realmente a ser utilizada em computadores de maneira generalizada, né? Foi na década de 70. Então, a gente vê ali que começa em 1976, 77, com a volta de 16K. E essa curva aqui, ela vai subir. Notem o eixo aqui, que é um eixo em escala logarítmica, né? É praticamente reto, até mais ou menos ali 92. Aí essa curva, a derivada dela dá uma caidinha até mais ou menos ali 2000, depois cai mais um pouquinho, enfim, até que esse gráfico vai até 2012. 2012, mas já deu pra ter uma ideia da tendência dessa curva, né? Essa curva, na verdade, ela para aqui em 2012, mas a gente tem uma tendência atual de que a memória RAM, ela não tem mais crescido nesse ritmo exponencial, né? E é por isso que tem surgindo outras tecnologias de memória diferentes de DRAM, como a TCM, como tem uma mais nova da Intel, que se chama CrossPoint, que aí tem características um pouco diferentes de DRAM, né? DRAM, por exemplo, ela é volátil. Se você tirar da tomada, ela perde o conteúdo. A gente vai falar mais sobre memórias em específico, mais para o final do curso. Já essas tecnologias novas que estão surgindo para substituir DRAM, elas não são voláteis, né? Então, se você tirar da tomada, os seus dados são perdidos. Isso é algo interessante, porque muda um pouco a maneira que a gente trabalha com o computador, né? Aquele ciclo de carrega, salva, para não perder, se cair energia, coisa e tal, ou salva uma coisa que você está trabalhando da sua RAM, para o seu disco, para o seu CSD. Esse processo acaba sendo um pouquinho diferente, né? Isso é algo que está bem novo, que a gente vai falar mais para o final do curso. Então, mas não foi só tecnologia de memória que desenvolveu nesse tempo, né? Aqui embaixo a gente tem uma tabela que fala sobre algumas tecnologias para fazer, de fato, as chaves, né? As chaves lógicas, as portas lógicas do nosso processador. Então, se a gente começar, por exemplo, com válvulas, né? E aqui tem um negócio interessante, né? Em inglês americano, o pessoal chama de vacuum tube, ou vácuo, né? E a nomenclatura que a gente acabou adotando em português, se chamar isso aqui de válvula, é a nomenclatura mais que o pessoal usa na Inglaterra, né? Que eles chamam de termionic valves, válvulas termionicas, né? Mas é a mesma coisa, né? Vacuum tube, ou termionic valves, ou válvulas, como a gente fala em português, é a mesma coisa. Então, vamos dizer que uma válvula que representava um certo desempenho lá em 1950 custava um real, um dólar, né? Esse valor aqui é um valor arbitrário. Então, vamos dizer assim que uma porta lógica com uma válvula custasse um dólar. Em 95, em 65, perdão, surgiu o transistor, né? A ideia do transistor. E o transistor diminuiu muito o custo de você fazer o mesmo componente eletrônico com a mesma capacidade, né? Com o mesmo desempenho de uma válvula. E não só isso, o custo despencou. Então, enquanto para você fazer com válvulas, né? Uma coisa com performance fixa. Para todos esses aqui, a gente está seguindo uma performance fixa, tá? Custava ali, a relação, né? Desempenho e custo custava um real. Esse cara aqui custava 35 vezes menos. Era 35 vezes mais barato do que usar uma válvula, usar um transistor. E olha que esses são transistores discretos, né? São transistores assim que não são circuitos integrados, como a gente está acostumado. Circuitos integrados foram aparecer lá em 1975, ou seja, 10 anos depois. E aí, quando a gente fala de circuitos integrados, a gente tem ali uma diminuição no custo em relação às válvulas de 900 vezes. Então, o circuito integrado trouxe ainda mais uma miniaturização, né? Do transistor, porque você não tem um transistor individual, você tem ali um chip com vários, centenas, na época, né? Dezenas, mas hoje em dia, a gente vai falar daqui a pouco que são milhões, até bilhões de transistores, com um custo 900 vezes mais barato. Imagina assim, pelo mesmo dinheiro você conseguia montar o mesmo tipo de computador com o mesmo desempenho em 1975, e era 900 vezes mais barato do que você conseguia em 1950. Vamos adiantar, 20 anos depois, 1995. Começou a surgir esses circuitos integrados, que o pessoal chama de Very Large Scale of Integration, ou VLSI. E é um dispositivo que contém centenas, ou milhares, ou milhões, até, de transistores num espaço minúsculo, né? Isso surgiu mais ou menos em 1995 e derrubou o custo de novo para 2 milhões e 400 mil vezes o custo que seria em 1971 usando válvulas. Vamos acelerar aí para 2013 agora? Em 2013 surgiu o nome de Ultra Large Scale of Integration, e aí a gente já está falando de processadores modernos, que a gente está acostumando hoje em dia, em bilhões de processadores. O último exemplo que tem bilhões de processadores e que fez um certo AUE na mídia recentemente é o processador N1 da Apple, que é o processador que eles estão usando para fazer a troca dos processadores Intel para AMD, um dos computadores mais recentes deles, né? Não é a primeira vez que a Apple faz esse tipo de troca, né? Há algum tempo atrás eles saíram dos processadores com arquitetura Power para arquitetura Intel, né? Então, não é a primeira vez que fizeram isso. E antes mesmo, lá no meio da década de 80, eles usavam processadores Motorola, né? E trocaram com processadores Power. Então, isso aqui é para ter uma ideia, né? Do que que... Do ritmo que a gente está seguindo nos últimos anos. É um ritmo que é espetacular, assim. É alucinante, né? Por exemplo, se a gente olhar só na memória, né? Esse gráfico aqui, notem que ele é logaritmo de novo, né? Para reforçar isso. E ele é quase que uma reta, né? Então, é impressionante que a gente tenha conseguido manter por tantos anos esse ritmo de crescimento. Bom, mas do que que é feito, né? Esses circuitos integrados e tudo mais. Do que que eles são feitos? Basicamente, eles são feitos de um semicondutor chamado de silício, né? Por favor, tome muito cuidado. Se vocês forem procurar vídeos na internet, tem um monte de tradução, blogs também mal feitos, que traduzem silicone, né? Para silicone. Não tem... Não é silicone. Silício, né? São coisas bem diferentes. Bom, e o que que é o silício? Bom, o silício é um material que é interessante, porque ele é um semicondutor. O que é um semicondutor? Quer dizer que ele é um mau condutor de energia elétrica, né? A corrente, ele não conduz muito bem. Mas você consegue colocar, fazer um tratamento no silício e permite que ele se transforme para três coisas diferentes. A primeira é, ele pode se tornar um bom condutor, dependendo de como você tratar esse material. Ele pode se tornar um bom isolante, né? Ou ele pode se tornar, simplesmente, um switch, né? Ou um interruptor, né? E esse interruptor, ele tem uma característica interessante. Com um interruptor, que você consegue controlar eficazmente, você consegue fazer uma porta lógica. E um transistor nada mais é do que isso. Um transistor é um switch, e você tem uma entrada, que diz se ele está ligado ou desligado, e você tem outra entrada, que é o que diz, que é o sinal que você quer deixar passar ou não, esse interruptor, né? Então, um transistor nada mais do que isso. É um interruptor feito, usando, hoje em dia, silício, tá? Como que é feito um... Como é que a gente trabalha, então, o silício, para que você consiga colocar tantos transistores dentro de uma área tão pequena, né? Dentro de um pedacinho de silício, você coloca tantos transistores. Aqui, eu vou colocar uma... Um processo que a gente vai descrever, rapidamente. Mas, eu estou deixando na descrição do vídeo, e o vídeo está aqui também, aqui em cima. Do processo todo, cada um desses processos aqui, que a gente está vendo aqui, tem um vídeo que eu estou deixando linkado, que mostra como é que faz para pegar o silício, que você pega em blocos, assim, né? São pedras afinadas, né? Você transforma ele num... Parece um parmesão gigante, quem já viu aqueles queijo de parmesão grande já deve ser visto, né? Aqueles parmesão, aqueles cilindros enormes, parece um negócio daquele tamanho. Aí, depois, eles patiam esse cara. Então, vamos passar nesse passo a passo. Se você quiser ver com mais detalhes como isso é feito, esse link do vídeo vai ser interessante, né? Então, a gente chega com um aqui, um salsichão gigante de silício, né? O pessoal chama aqui de silicon lingot, né? E esse cara, que parece um queijo parmesão gigante, ele é fatiado em vários discos. Esse disco tem, tipicamente, de 1 a 4 milímetros de espessura. E o pessoal chama de wafer. Nesses wafers, eles fazem um processo tipicamente litográfico, né? Repete esse processo 20 ou 40 vezes, porque numa passada você coloca um condutor, na outra passada você coloca isolante, na outra passada você coloca um switch, enfim. Para você fazer o circuito completo, você faz ali de 20 ou 40 passos. E você sai com isso, com um wafer todo cheio de padrões impressos, né? Ele fica com essa cara aqui, né? Essa foto aqui é preto e branco, mas aqui tem um wafer de um processador i7 da Intel, né? Então, esse cara aqui, cada um desses quadradinhos, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, cada um desses retângulos que tem aqui dentro é um processador, né? Um processador completo. Cada chip aqui, nesse exemplo, ele tem ali 20 por 10 milímetros, mais ou menos, né? Então, um wafer desse aqui cabe a 280 chips. Esse i7 aqui, essa foto é um pouco antiga, usa tecnologia de 32 nanômetros, né? Hoje em dia o pessoal já está falando de tecnologia de 10 ou 7 nanômetros, né? Que é bem menor do que isso. E o que significa esses nanômetros, que é quando a gente fala 32 nanômetros, 10 nanômetros? É, bom, é um pouco complicado. Porque cada empresa mede o que quer. Então, tem empresas que medem o tamanho médio, por exemplo, de cada um dos transistores que tem ali naquele wafer. Tem outros que medem o tamanho de uma porta lógica. Então, essas medidas, quando se compara entre empresas, é um pouco complicado de falar, esse 10, esse 10 são iguais? Não, são um pouquinho diferentes. E nesse sentido, a Intel, o pessoal, acaba sendo um pouco injusto, né? Porque eles falam que a Intel está atrás, com tecnologia 7 nanômetros dele, e as outras empresas já estão fazendo isso há algum tempo e tudo mais. Mas a verdade é que, entre aspas, né? Os nanômetros da Intel não são tão grandes quanto os nanômetros das outras empresas. Também estou deixando um vídeo aqui linkado, que explica essa história de como é feita essa medida um pouco melhor. Bom, feito isso, né? Feito esse processo de litografia, Os chips, eles são colocados, né? São feitos em cima desse wafer. Esses wafer passam por um teste, para detectar quais são os chips, cada um desses quadradinhos é um chip, né? Quais deles estão funcionando, quais deles não estão funcionando, né? Depois, esse wafer passa por um fatiador, né? Onde cada um desses carinhas aqui estão cortados, né? Em pedacinhos. Os dice, né? Cada um desses carinhas é chamado de dice, né? Um dadinho, um quadradinho. Todos eles que foram testados no passo anterior e que foram considerados como defeituosos, são descartados. E os que foram considerados bons, são feitos, passam por um processo chamado bonding, né? Que é um processo que coloca esse dice dentro de um package, né? De um pacote. Que é o pacote que você está acostumado a ver no processador. Quando você tem um processador, que ele tem aquele tamanho, né? Que parece aquele tamanho de, sei lá, tem dois, três centímetros de lado, né? Um quadrado de dois, três centímetros de lado. Um processador efetivamente, por exemplo, o i7, se você for olhar, ele ali é dois por um centímetro, né? Ele não é tão grande assim. Tudo aquilo que você tem ali são partes para poder você fazer a conexão dele com a sua blaca-mãe, por exemplo. Ou para a dissipação de energia, de calor, na verdade, né? E tudo mais. Bom. E aí, então, esse processo de bonding, quando eu pegar cada um dos dice e coloca ali no package, é testado tudo de novo. Cada um desses caras é testado novamente. Eventualmente, tem um outro que fica com defeito. E aí, os que sobram, eles mandam para os clientes, né? Algumas coisas interessantes que acontecem aqui no meio. Às vezes, você está fazendo um processador, por exemplo, o i7. Tem versões do i7 que tem quatro cores. Às vezes, um dos cores que está com defeito, teve algum problema no processamento, todo da fábrica, né? E teve um... Bom, enfim. Deu defeito na produção. Mas os outros três estão funcionando. Então, não é incomum empresas venderem chips. A AMD acaba fazendo isso mais do que a Intel. Por exemplo, com a... sete cores, né? Então, era um processador que tinha oito cores, mas um deles não funcionou, estava com defeito. E eles vendem mais barato esse chip com sete cores. Aí, eles estabilitam ali esse cara. E você compra um negócio mais barato, né? Porque, na verdade, era um processador que tinha sido feito que dava um defeito. Existe uma outra nomenclatura que é interessante, que é yield, né? O yield é o aproveitamento. É o quanto que você aproveita do total dos chips que você tinha no wafer proporcional ao número de defeituosos. Então, por exemplo, se você tem um yield de 80%, que é dizer que 80% dos chips que você fabricou, que se você tinha no seu wafer original, puderam ser utilizados no final. Tá? Bom, falando um pouquinho, então, sobre o custo do circuito integrado. Então, o custo que você tem para cada um dos circuitos, para cada DAI, né? É basicamente o custo que você tem para produzir um wafer completo dividido pelo número de wafers, número de chips que você consegue tirar de um wafer, vezes o aproveitamento, o yield. Então, aqui a gente tem um custo para fazer um wafer tanto, divide pelo número, multiplica pelo aproveitamento. Quantos chips você tira de um wafer? Bom, você pode fazer uma conta bem simples, que é basicamente a área do seu wafer dividido pela área do seu chip. Essa conta é uma aproximação, porque a gente não está levando em consideração esses caras que estão na borda, né? Se você reparar aqui na borda, tem vários que estão pela metade cortados, né? Que simplesmente estão ali porque é mais fácil manter o processo desse jeito do que tentar fazer o corte certinho, né? Para não... Isso não acrescenta custo ou tempo no processo de fabricação, né? Então, aqui é uma conta mais ou menos, né? Uma aproximação à área de um dividido. A área de outro dá uma aproximação de quantos caras tem ali dentro. Já o aproveitamento, essa fórmula aqui é uma fórmula que é uma fórmula empírica. É basicamente o inverso da soma de... 1 mais o número de defeitos por área, vezes a área de cada um dos dás, dividido por dois, e tudo isso ao quadrado, tá? Uma fórmula empírica. E isso aqui depende muito, é algo que tem que ser regulado para cada processo de fabricação, para cada fábrica, porque depende do número de passos que você teve aqui, de processamento, para você colocar o padrão em cima do wafer, depende da tecnologia que está sendo utilizada, do tamanho da tecnologia que você está utilizando, depende da qualidade do material, depende de uma série de fatores, né? Esse cara aqui é um cara que depende de cada processo de fabricação, de cada fabricante, mas, na prática, essa forma empírica aqui acaba funcionando muito bem. Então, como vídeo complementar, é interessante vocês assistirem esses dois que eu deixei linkado, está ali na descrição, que eles falam com mais detalhes, inclusive com o vídeo dentro da fábrica, do pessoal fatiando o salamão lá de silício, tem um outro que mostra os gráficos do tamanho das características de cada elemento, né? Dentro do processador, e com essa ideia de nanômetros, né? que viram uma briga entre fabricantes e funcionam. Legal? Então, nesse vídeo a gente para por aqui, até, daqui a pouquinho, até o próximo. Obrigado. Obrigado.